Boa tarde, Raul, o Hercílio estreia na Copa Santa Catarina com empate em casa em 4x4. Tem uma escalação que chamou a atenção, gostaria que você falasse, claro, o jogo, mas sobre essa escalação. Era o time que você vinha treinando, você quis poupar ou por que você colocou um time bem diferente do que a gente estava acostumado? Não, na verdade não quis poupar, foi... Não quis poupar não, na verdade foi o que foi treinado dentro das três semanas que a gente teve de treinamento. A gente procurou dentro dessas semanas testar algumas possibilidades nos amistosos, tanto contra o Criciúma, contra o Barra. Essa equipe foi a equipe que jogou contra o Barra na semana passada e que fez um bom jogo. Nós tínhamos como objetivo nessas trocas oxigenar a questão mental, principalmente do elenco, porque os atletas estavam, vamos dizer assim, a eliminação da Série D ainda pesou bastante na questão psicológica e a gente achou que fazer algumas trocas poderia dar uma oxigenada em relação à questão de motivação com alguns atletas e também para deixar alguns atletas dar uma respirada em relação a isso. A gente sabe como é complicado e acho que não foi um bom jogo, o primeiro tempo principalmente, acho que a gente iniciou, fez o gol e aí acho que relaxou, não entendeu o que o jogo pedia. Acho que o Inter de lá é sobre aproveitar as oportunidades e virou o jogo. No intervalo a gente conversou, procurou botar um time que controlaria um pouco mais a bola, a gente conseguiu controlar, acelerar mais a bola, conseguiu abrir vantagem, mas aí alguns erros, alguns erros, vamos dizer assim, individuais, situações de posicionamento a gente acabou sofrendo empate. Acho que foi justo o resultado pelo que as equipes apresentaram, acho que o Inter de lá fez um bom jogo, acho que a gente não foi constante dentro da partida, que serve de aprendizado para a sequência da competição. O Silvio alternou um primeiro cinco minutos incisivo, fez um a zero, baixou. As linhas estão conversando com o segundo gol. No início do tempo você fez três trocas, dez minutos resolveu o jogo, mais dez minutos acabou sofrendo os gols e o empate. Essa alternância durante o jogo é pelas mudanças que você fez, querendo também dar minutagem, buscar melhorar a condição daqueles que não vêm jogando também? Não, cara, eu vejo que é muito na questão mental, até comentei com eles agora. Acho que a gente, já tinha falado para eles durante a semana sobre a questão do risco de a gente perder para nós mesmos, em relação à questão da capacidade de concentração e de atenção dentro do jogo. A eliminação dentro de um objetivo que a gente tinha grande na temporada mexeu bastante com muitos de nós e eu tenho conversado com isso, com os atletas em relação a essa questão, principalmente em relação à questão do dia a dia de treinamento, que é o que nos capacita a fazer bons jogos. Alguns de nós sentiram bastante essa situação e não somente esses que foram substituídos, acho que todos, mas a ideia era oxigenar com aqueles que estavam buscando uma passagem, buscando uma oportunidade dentro do elenco. Acho que a gente acabou oscilando dentro do jogo, faz parte da partida, faz parte dessa situação, principalmente por esse aspecto mental que a gente está sofrendo. Felizmente a gente conseguiu retomar no segundo tempo, no nível intensidade bom, conseguiu controlar o jogo, conseguiu voltar a jogar como a gente fez durante toda a temporada, mas acho que depois que a gente fez o 4x2 novamente, a gente voltou a relaxar dentro da partida, foi desatento, acabamos sofrendo o gol num erro ali, num rebote de escanteio e acho que aquilo ali motivou a equipe do Inter de Lages, a gente não soube voltar a controlar o jogo e aí acabamos sofrendo um empate e como eu falei antes, eu acho que o resultado foi justo pelo que o Inter de Lages fez, mas acho que a gente poderia ter realmente feito um jogo mais consistente, agora é trabalhar em cima disso para terça-feira. Paulo, se a gente pegar a temporada, o Ercílio vinha se destacando para a sua defesa, principalmente no campeonato Catarinense, agora a gente vê o número de gols aumentando, sofridos e nos últimos dois jogos, contra a Ferroviária e hoje contra o Inter, foram três gols de escanteio, isso te preocupa, o que está acontecendo? Não, sem dúvida preocupa, em relação à questão da bola parada, a gente tem que ajustar isso aí, isso é treinável, por isso eu falo tanto na questão da capacidade de atenção e concentração, porque o momento da bola parada é um momento de atenção e que o nível de atenção vai conseguir, que tu consiga neutralizar a equipe adversária, acho que a gente não estava concentrado no nível máximo e por isso acho que a gente acabou sofrendo, em relação à questão defensiva, a gente acabou mexendo bastante na linha de defesa, nós tivemos alguns problemas, o William Rocha sentiu e o Rafael Lima estava suspenso, a gente teve que lançar a mão do João, que é um menino que ainda estava num processo, ainda está num processo de adaptação ao profissional, está treinando com a gente há três semanas somente e aí ele era o da função, a gente procura não improvisar, procura dar oportunidade para o menino, acho que é normal que aconteça, mas o momento é um momento de pressão e aí acho que para esse menino de repente sustentar isso aí, acho que foi prudente tirá-lo no intervalo e fazer uma situação diferente. Vamos trabalhar em cima dessas situações de voltar a ter uma consistência defensiva, que foi aquilo que realmente destacou a equipe durante a temporada, sofrer quatro gols no jogo não é o ideal, mas a gente tem que analisar lance a lance, o que aconteceu em cada uma das situações. Na minha concepção, acho que passou muito pela falta de atenção e concentração da nossa equipe durante o contexto geral de jogo, acho que a gente poderia ter um nível de concentração maior para que não errasse tanto e acabassem sofrendo esses gols. Eu vim até para a coletiva para poder te perguntar, fazer um review do que aconteceu na coletiva para o jogo da Ferroviária. Você citou que a torcida não era tanto importante assim para o jogo final, enfim, bobagem. Contextualizar, o nosso colega Lucas Marcos contextualizou que a torcida não viria trazer os equipamentos, estava chateada contigo, brava contigo. Eu queria que você pudesse fazer um recuedo desse momento e colocar de uma forma certa para acabar com esse vai e vem, porque não é bom para ti, não é bom para a gente que é imprensa, para quem acompanha, vendendo uma imagem que não está acontecendo na realidade. Trinta e dois jogos esse ano e três derrotas. Em momento algum foi falado que a torcida não era importante. Na verdade, o que foi falado é que a torcida não entra no campo e que o jogo é decidido em 11 contra 11 no campo. Então, assim, eu comentei com algumas pessoas, acho que às vezes o pessoal quer pegar um gatilho de uma fala em relação a isso e tornar polêmica para gerar desconforto, para gerar debate. Em momento algum eu disse que a torcida não era importante, porque eu falei que o jogo é decidido em 11 contra 11 em campo. Tanto é que no jogo contra a Ferroviária a gente estava com o estádio cheio, a torcida fez uma bela festa, nos apoiou até o final, só que o torcedor não entra no campo para decidir o jogo para nós. Então, a gente acabou errando, acabou sofrendo o gol e isso é um erro ou da comissão técnica, ou erro meu, ou erro de algum atleta dentro do jogo, ou acerto também. Eu acho que o torcedor nos motiva, a minha fala se for pegar, eu falei que o torcedor nos motiva a estar dentro do campo, de nos incentivar, de a gente fazer a gente crescer dentro da partida, só que o torcedor não vai botar a bola para dentro, o torcedor não vai salvar uma bola dentro do gol, a gente tem que entender e essa fala não foi direcionada para a torcida, essa fala foi direcionada para os atletas. Porque se a gente for recordar a eliminação contra o Figueirense aqui em 2022, na Série A do Catarinense, o estádio estava completamente lotado, a torcida nos apoiou a todo momento e o nosso grupo de atletas esperou que a torcida ganhasse o jogo para nós e não aconteceu. E aí a gente acabou criando um número de oportunidades pequeno e ficou esperando que aquele apoio da torcida, que aquele incentivo fizesse que a gente fosse mais intenso, que a gente fosse fazer o gol e na verdade não é. A gente depende da capacidade técnica dos atletas, depende da capacidade técnica de todas as pessoas que se envolvem ao jogo. Eu acho que o torcedor é importante dentro do processo de incentivar, de motivar a gente, mas realmente a decisão da partida é decidida em 11 contra 11. Os atletas que estão de fora vêm, quando entram podem dar o apoio ou se está de fora de repente ele vai dar um suporte para aquele grupo que está de fora. Então assim, acho que foi tirado de contexto aquilo que foi falado em relação a achar que eu disse que o torcedor não é importante, em momento algum eu falei que o torcedor não é importante, o que eu falei é que o torcedor não vai ganhar o jogo para a gente e realmente não vai ganhar como aconteceu hoje. Então assim, não vai ganhar para a gente, a torcida nos apoia ou a torcida vai. Eu acho que a vai, ela faz parte do processo, quando o torcedor espera algo a mais da tua equipe, isso é normal, é natural. A gente tem que ter esse entendimento também, assim como a questão do apoio, mas a gente tem que entender quem vai botar a bola para dentro do teu jogador. O jogador tem que ter um entendimento que ele precisa entregar na parte técnica, na parte física, ele precisa estar concentrado 100%, que é o que eu falei, que eu acho que o resultado de hoje passou muito pelo nível de concentração e atenção no nosso dentro do jogo. Então acho que a gente não jogou um jogo que a gente estava realmente concentrado, que a gente estava realmente atento a todos os momentos e isso faz com que aconteçam erros pontuais, às vezes em momentos capitais do jogo e faz com que tu sofra gols. Eu estou fazendo uma análise no contexto geral, se a gente pontualmente for olhar alguns atletas, tiveram alguns atletas que fizeram um grande jogo hoje, mas o futebol é um esporte coletivo e a gente tem que ter um entendimento geral e a gente tem que ter um entendimento individual. Eu falo sempre aos atletas, façam sua análise individual em relação àquilo que vocês fizeram de bom e ruim, a gente passa o jogo para eles, para eles assistirem, para eles poderem ter essa situação de ler aquilo que foi feito de bom e de ruim e a gente procura fazer uma análise individual e uma análise coletiva para depois passar para esses atletas para que a gente possa evoluir no jogo a jogo. O Raul, duas perguntas sobre o setor defensivo. O goleiro, a gente falava que o Rafael Pim teve altos e baixos e se seria o Iago Ras, na última coletiva. Hoje o Iago Ras começou a partida, talvez tenha cometido algumas falhas. Essa parte do goleiro te preocupa? E pelo fato de hoje você encontrar com o João Marcos, jovem, que talvez tenha sentido, ou ainda machucado, hoje também você não teve o Rafael, basta daqui a pouco pensar em que já contrataram mais o saqueiro? Assim, em relação à questão do goleiro, acho que a gente tem três goleiros num nível muito parecido, o João Braga, o Iago e o Rafael Pim. Tem uma diferença em relação à questão de experiência, em relação à questão de quantidade de jogos na temporada. O Pim vem com uma bagagem maior, o Iago vinha jogando lá no Ceará, jogou algumas partidas com a gente quando o Pim acabou se sentindo. O João, ele teve algumas oportunidades no profissional, mas pouca coisa ainda. A gente está num processo de, como a Copa Santa Catarina esse ano de base vai ser sub-21, a ideia é fazer com que ele tenha rodagem de jogos para estar em ritmo, para quando a gente precise utilizá-lo, mas é um jogador com bastante qualidade. Acho que eles estão num nível parecido. A ideia era realmente dar uma oportunidade para o Iago. Acho que era um momento, de repente, de dar essa oportunidade. Acho que ele oscilou dentro do jogo, assim como o restante da equipe toda. Então, acho que a gente não pode encontrar culpados. Acho que são situações pontuais que acontecem dentro da partida. Em relação à questão do João Matos, como eu falei, a ideia de incorporá-lo dentro do elenco é muito pela capacidade dele. Ele é um cara que tem uma boa qualidade técnica. Ele é um atleta que fisicamente chama muita atenção, um jogador de quase dois metros, mas que tem uma velocidade acima da média, assim, ele é muito rápido. E ele é um jogador que está numa fase de adaptação. A ideia de trazê-lo para o elenco é de adaptá-lo, ensiná-lo e ajudar ele a esse processo de adaptação ao profissional para ele fazer esse ciclo. O que aconteceu foi que a gente teve a situação da suspensão do Rafael Lima e a gente teria o Wallace e o Rafael Lima, que eram os titulares. O William Rocha vinha treinando, jogou até contra o Cristiúma e acabou sentindo no treinamento uma lesão na panturrilha. Não é algo muito grave, mas foi algo que tirou ele do jogo. A gente tinha uma possibilidade de improvisar alguém. A gente vinha treinando com o Denner nessa situação, mas o Denner também tinha uma suspensão a cumprir pelo Marcílio Dias daquela final da Copa Santa Catarina. Então acabou tirando essa outra opção, que era o Denner. E aí ficou uma situação ou de um improviso, de mexer na estrutura de equipe ou de dar oportunidade para o menino. A gente acha prudente em algum momento dar essa oportunidade para o menino. Acho que o momento realmente não é o ideal, porque é um momento que existe uma certa pressão, uma estreia de competição. A gente vem de uma eliminação dura. Então acho que de repente dar essa incumbência para ele era complicado, mas a gente sabe como funcionam as oportunidades na nossa vida. Às vezes a gente tem que procurar estar preparado para a gente aproveitar. Acho que ele oscilou em algum momento, mas ele vai continuar trabalhando com a gente, procurar desenvolver esse menino, que eu acho que ele tem muita capacidade pela frente. Em relação à questão de contratação, a gente está olhando pontualmente o mercado. A gente tirou... Na verdade a gente fez acordo ali... Alguns atletas encerravam o contrato, outros a gente fez acordo de saída. Saíram dez atletas do elenco. A gente está olhando pontualmente o mercado para ver em qual função a gente necessita de contratação. E dependendo da oportunidade de mercado, em relação a qualquer uma das funções que seja, que venha engrandecer o nível técnico da equipe, a gente vai procurar fazer. E você falasse da atuação do Vitinho, que fez uma bela partida. A participação do Lazzarone também, que acabou jogando 72 minutos, para a memória. Os jogadores que não estavam, né? E ficaram naquele período de folga treinando e trabalhando para poder ser utilizado. Se você gostou do momento deles dentro de campo. Acho que o Vitinho fez um grande jogo. Foi um jogo muito bom. A bola estava parando nele. Ele estava competindo. Conseguiu criar oportunidades de gol. Conseguiu finalizar algumas situações. Acho que ele fez um jogo consistente. Acho que os últimos dez minutos ali caiu um pouco na questão física, mas normal. Pelo período longo sem jogar com frequência, né? Ele estava no Havaí e lá ele não teve uma sequência grande de jogos. Eu imaginei até que ele fosse uma substituição, mas conversando com ele, ele conseguiu aguentar. E eu achei prudente deixá-lo pela qualidade técnica, que de repente poderia fazer diferença. Em relação ao Guilherme Lazzarone, ele está um período longo sem jogar. Mas é um jogador que tem uma capacidade técnica muito grande. É um jogador que vende acessos de Série B e Série C em equipes de porte bom. Foi uma oportunidade de mercado trazê-lo para cá. A gente está em uma fase de adaptação dele. Acho que ele precisa se adaptar em relação à questão do posicionamento defensivo, em relação à questão da construção. São processos que a gente está construindo no dia a dia com ele. Mas a gente sabia que algumas coisas, algumas falhas, algumas situações pontuais poderiam vir a acontecer. Acho que é natural que aconteça dessa maneira, mas a gente tem que entender que tem um processo de adaptação do atleta. Esse período longo dele sem jogar, que é complicado o cara ficar tanto tempo sem jogar, com frequência. Então a gente vai precisar dar jogo, dar essa sequência e ter paciência. Mas continuar trabalhando, todos os atletas, como eu falei para eles agora no final, o grande diferencial da nossa equipe foi sempre que todos estavam aptos a jogar. E a comissão técnica fazia a escolha de quem iniciaria ou de quem entraria durante o transcorrer da partida. Eu acho que a gente tem que continuar nessa batida de dia a dia e agora focar no jogo contra o Figueirense, que vai ser um jogo muito difícil em Florianópolis. É isso que eu queria te perguntar para fechar. Terça-tarde, já em cima, pouco de 60 horas praticamente de descanso, vem o Figueirense que vem embalado de uma vitória contra o Joinville na última quarta-feira. O que dá para esperar da reação do Orsílio na terça-feira contra o Figueirense na capital? Nós temos que trabalhar principalmente a questão mental dos atletas, já foi conversado com eles agora no final da partida. Acho que no intervalo a gente já teve uma conversa séria sobre a questão do que a gente quer dentro da competição. Se a gente realmente quer brigar em cima, a gente precisa demonstrar isso dentro das partidas, dentro do jogo, mas brigar e lutar por cada bola, por cada palma de campo. E não foi o que aconteceu no primeiro tempo. Acho que no segundo tempo a gente fez isso. Tivemos duas situações de desatenção que acabou gerando os gols do Inter de Lages. Vamos trabalhar a recuperação desses atletas, reorganizar os processos para terça-feira fazer um grande jogo e buscar subir na tabela de classificação.